Caríssimas irmãs e irmãos, estamos na quinta-feira, dia 26 de outubro. Hoje Jesus nos fala do fogo. Eu vim trazer fogo para a terra, e como gostaria que fosse assim. E até coloquei uma frase antes, que alguns estranham, dizendo mas eu não vim trazer a paz, a tranquilidade. Não, a paz do cemitério Deus não quer. Deus quer um fogo. Quando se vê uma criança correndo, às vezes tem certas crianças que não parecem nem correr, parecem pular, só na ponta dos pés avançam. Crianças de dois, três, quatro anos fazem isso. É isso que Deus quer de nós. Não nos quer vivos, não nos quer mortos. E quer que o fogo do amor, o fogo da fé, o fogo da esperança, possam crescer, possam se desenvolver. É uma fogueira, que não é uma fogueira, um incêndio de destruição. Não, é uma fogueira, uma fogueira mesmo do amor de Deus. Agora no fogo, Deus vai queimar os nossos pecados. Vamos entregar os nossos pecados para Ele. É isso, por isso que Ele mandou o Seu Filho para ser o nosso Senhor e Salvador. Não vim para condenar o mundo, mas vim para salvá-lo, disse Jesus. E então, vamos aceitar este fogo. No fogo do coração de Jesus, nós podemos jogar os nossos pecados e Ele vai queimar. E no fogo do coração de Jesus, Ele vai nos aquecer. Ele vai nos transformar. O fogo serve para transformar a comida. Comida crua, quando é fervida, ou quando é assada, ou quando é na brasa, na chapa, ou qualquer forma. Mas se transforma. Como é gostoso um churrasco, bem bonito. Mesmo uma pipoca. Uma pipoca como se transforma? O fogo transforma. Então, nós queremos nos deixar transformar pelo fogo do Espírito Santo. Por isso, que quando desceu o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Ele veio em forma de línguas de fogo. Sobre os apóstolos, Nossa Senhora e os outros discípulos que estavam reunidos perto de 120. Então, nós também vamos pedir fogo a Jesus. Tem muito cristão que está morno, está abatido, está desanimado, parece que está se arrastando na vida. Não, levanta-te, anda. Cristo nos chama. Cristo quer nos dar o fogo do seu Espírito para transformar a nossa vida. Quimar os pecados, transformar a nossa vida e aquecê-la. Não é uma vida quente e que sabe também aquecer a vida dos outros. O fogo do Espírito não é para nós, é para todo mundo. Cristo nos chama para sermos cristãos para o mundo. Para que o mundo creia e possa ser salvo. Não vamos jogar o mundo nas mãos do adversário. Ao contrário, vamos resgatar o mundo para Cristo. Todos juntos, animados, de fogo mesmo. Como quando se fala de um jovem, aquele de fogo, né? Às vezes, até para dizer, é exagerado. Mas não queremos ser exagerados, nada de fanatismo, mas de garra sim. Queremos ser cristãos de garra, decididos, Porque assim vamos cumprir a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todas e a todos com a sua bênção de fogo. E até amanhã, se Deus quiser.